Olá, bom dia 20 de agosto, terça-feira, e a gente tá aqui com Bora Parnaíbe, claro, na sua companhia aqui do outro lado da tela. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência aqui na tela da Band Piauí. Você que tá sempre ligado aqui na Band, sempre de segunda a sexta-feira na Band Piauí, os nossos telejornais locais. E com Bora Parnaíba, todos os dias, 7h30 da manhã, a gente já tá aqui juntinhos pra você que tá acordando. Bom dia, continua aqui na nossa companhia, toma aí o seu café da manhã com a gente, já sai de casa, bem informado, porque no Bora Parnaíba de hoje, a gente vai trazer dentre as principais notícias, olha só, a polícia incinerou mais de 150 quilos de drogas na nossa cidade de Parnaíba. Já, já eu vou trazer os detalhes dessa incineração de tanta droga, muita droga, né gente, entrando aí no nosso litoral. Vamos falar também do dia de luta da população de rua, que teve um mutirão aí de atendimento em alusão a essa campanha nacional que vem acontecendo em todo o país e no nosso Piauí, não seria diferente, afinal, os nossos irmãos, né, que estão aí na rua, é porque não tem oportunidade e precisam sim dessa ajuda, é um problema social que a gente também tem que combater. A gente vai falar também de um grave acidente da BR-343, que deixou duas pessoas mortas entre as cidades de Teresina e Altos. Já, já eu vou trazer detalhes aqui no Bora Parnaíba. Vamos falar também que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 600 mil maços de cigarros contrabandeados aqui no Piauí. Já, já eu vou mostrar pra você aonde foi esse flagrante. Vamos falar também de BR-Obró antecipado, né gente. E especialistas estão chamando atenção para os cuidados com a saúde dos nossos olhos. O período mais quente do ano, que geralmente são nos últimos quatro meses, parece que veio de maneira antecipada em quase todo o Piauí. Está insuportável e infelizmente a gente tem que aguentar a hidratação. Já, já tem os cuidados, os alertas dos nossos especialistas pra você de casa nesse BR-Obró antecipado. Não sai daí ao Bora Parnaíba, começando nessa terça-feira. Fica aqui com a gente, que a nossa manhã, ela é de muita informação, entretenimento e claro. Muito mais aqui na tela da Band. Bora Parnaíba, no ar! Agora sim, muito bom dia pra você que está acordando nessa terça-feira. Está aí ligado na tela da Band, muito obrigado pela sua participação, a sua audiência. Se quiser entrar em contato com a Band, entra aí no nosso Instagram, arroba TV Band Piauí. É só entrar ali na caixa de mensagens, manda lá sua sugestão, reclamação, o que você quiser. Se quiser assistir a Band, ao vivo, em tempo real, ou se quiser fazer um recorte de algum programa, de alguma matéria, entra no YouTube da Band, TV Band P.I. É o nosso YouTube da Band de graça aí pra você, tá bom? E se quiser ficar ligado 24 horas, acesse o portal da Band, tem lá a minha coluna, trazendo todas as matérias, todo tipo de assunto, a gente conversa lá, não só a minha, mas de todos os jornalistas da casa e, claro, todas as notícias do dia. Bandpiauí.com.br é o portal da Band aqui no Piauí. Bora começar falando nessa edição, infelizmente, de um grave acidente que aconteceu na BR-343, entre Teresina e Autos, que terminou na morte de duas pessoas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu quando um motociclista atropelou um pedestre enquanto ele atravessava a rodovia, que acabou perdendo o controle e, em seguida, colidiu frontalmente contra um veículo. O motociclista e a mulher foram socorridos pelo SAMU, mas não resistiram aos ferimentos. O condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de álcool. A perícia foi acionada e, apenas após a conclusão, será possível determinar a causa exata do acidente. E, olha, a polícia incinerou mais de 150 quilos de drogas em Parnaíba. O nosso Léo Marques é quem traz os detalhes. A Polícia Civil incinerou mais de 150 quilos de drogas aqui em Parnaíba. O processo aconteceu em uma fábrica de tijolos e contou com a presença de vários representantes dos órgãos de segurança pública do Estado. A incineração aconteceu na tarde da última sexta-feira, dia 16. Os entorpecentes foram apreendidos nos últimos meses na cidade de Parnaíba. Foram incinerados 148 quilos de maconha, 4,2 kg de cocaína e 1 kg de crack. Os entorpecentes incinerados são avaliados em aproximadamente 7 milhões de reais. Estiveram presentes representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Perícia Criminal, Vigilância Sanitária e Ministério Público. As apreensões são fruto do trabalho integrado dos órgãos de persecução penal e da colaboração da população. A Polícia Civil aproveita o momento para solicitar a população local a realizar denúncias anônimas de crimes. Medida esta que tem surtido efeito e traz benefícios a toda a sociedade. E olha, bora falar de coisa boa, né? Porque a terça-feira está iniciando, o dia está amanhecendo aí. E eu quero também trazer bons exemplos para você sair de casa com essa mensagem, né? De que algo é possível sim para mudar o mundo para melhor. Olha só isso, defensores públicos aqui do Piauí realizaram ontem um mutirão em parceria com vários outros órgãos com serviços para a população em situação de rua. Olha só que legal! Diariamente, o Centro Especializado para a População de Rua, o Centro Pop, atende dezenas de pessoas. Mas hoje, esses atendimentos foram ainda mais especiais. A manhã de hoje foi de uma grande ação em parceria com diversos órgãos para os cuidados com a população em situação de rua, em uma data que marca o dia nacional da luta dessa população. E o que a gente percebe no dia a dia da atuação da Defensoria Pública é que não só o Estado, né? Mas as organizações que estruturam nossa sociedade têm um olhar meio que de indiferença para essa população, né? É como se a gente tivesse banalizado e tratado como comum o fato das pessoas viverem nas ruas, né? Como se isso fosse uma escolha, né? Como se a pessoa escolheu viver na rua, quando na verdade há uma série... O problema é muito complexo, envolve saúde pública, envolve situação de abandono, núcleos familiares destruídos, fissurados. São vários os serviços disponibilizados aqui no mutirão, que vão desde o corte de cabelo a serviços jurídicos. No dia a dia, as pessoas que buscam atendimento aqui no Centro Pop são direcionadas aos órgãos responsáveis. Mas hoje, elas têm a oportunidade de resolver com mais agilidade essas pendências. É interessante a gente elencar isso aí, porque eu tenho todo o serviço aqui dentro da instituição, onde eu tenho acesso a vários ao mesmo tempo. Não precisa ter aquela demora, né? Tem que aguardar uma semana, 15 dias, para ter acesso a algo tão rápido como está sendo feito aqui hoje. Equipes da Defensoria, do TRE e equipes de saúde, endemias, combate às infecções sexualmente transmissíveis e da Fundação Municipal de Saúde, com consultório de rua, estiveram presentes. Foram oferecidos testes rápidos, vacinação e o encaminhamento para os cuidados com a saúde mental. A gente sabe que essas pessoas não nos procuram enquanto saúde, mas o consultório de rua, ele vai até essas pessoas para entregar para essa população a questão da saúde, para que mesmo eles morando, porque é uma questão deles, mesmo eles morando, esse atendimento em relação à saúde, ele seja muito bem estabelecido. O Sândalo vive em situação de rua há dois anos. O natural de Fortaleza, ele acabou vindo para Teresina e hoje recebe os atendimentos da Casa do Caminho. Um processo muito rápido, imediato, que tira imediatamente da situação de rua, ele dá uma nova esperança, uma nova perspectiva, um novo acesso a serviços que, por conta de vários motivos do meu casador, eu me afastei muito, né? Perdi documento, me afastei da família, abandonei meu emprego, fiquei numa situação até sem higiene, sem alimentação, então a casa oferece um acolhimento imediato, uma volta a respirar e pensar novamente, então voltar a uma vida comum de uma pessoa saudável. A Secretaria de Estado das Mulheres também esteve presente com a coordenação de saúde da mulher, com informações sobre os direitos e principalmente um alerta sobre a violência de gênero. A maioria dos homens procuraram a nossa mesa, procurando o nosso material, inclusive os livros falando sobre a Constituição, a Lei Maria da Penha, isso nos deixa felizes. Por quê? Porque a gente percebe que isso está partindo dos homens, entenderem como funciona a lei. A ação é uma iniciativa da Associação Piauiense dos Defensores e Defensoras Públicas do Piauí, que segue a campanha nacional, que neste ano é voltada para os cuidados com a população em situação de rua. Esse é o trabalho da Defensoria, fazer esse esclarecimento para todos os direitos a que essa população tem acesso. E as instituições parceiras nos ajudam nessa acolhida, porque aqui há serviços de saúde, porque há parceria com a Secretaria Municipal e de Estado da Saúde, Secretaria de Assistência Social, os serviços do CAPS-AD, os CRAS, a porta de entrada dos serviços da assistência social. Além disso, há outros serviços de cuidado pessoal que também são extremamente importantes para mostrar o acolhimento, o afeto, o cuidado, né? Cuidar também da autoestima, como serviço de esmaltação, corte de cabelo, uma série de coisas. Bora tomar água, fazer um intervalo comercial? Na volta tem mais notícias, que a gente vai falar disso aí, olha. Um ex-presidiário foi morto na cidade de Parnaíba e a polícia está investigando esse caso. Vamos falar também dos cuidados com a nossa visão nesse calor insuportável, BR-Obró antecipado. Claro que a gente vai falar com especialistas para a gente cuidar da saúde dos nossos olhos e também da pele do corpo e muito mais, porque o calor não está fácil, minha gente. E parece que as notícias não são boas. Já já eu falo para você, tá bom? Não sai daí, vou só tomar aquele cafezinho rapidinho, uma água, e a gente continua tomando o nosso café da manhã aqui no Bora Parnaíba, na tela da PANJ. Estamos de volta com o Bora Parnaíba dessa terça-feira, 20 já de agosto. Olha, o mês acabando praticamente, tá passando rápido, já já é o Natal e o 2025 chegando. Tem gente que já está até preparando campanha, a gente está vendo algumas lojas e redes sociais também, até já falando no ano que se aproxima, começaram inclusive as vendas aí do Réveillon. Olha só, gente, que tempo louco que passa. Por isso que a gente tem que aproveitar, hein, gente? É rápido o tempo, aproveita hoje, viu? A vida é agora. Mas olha, abrindo esse bloco, a gente está trazendo agora um caso de um ex-presidiário que foi morto a tiros na zona rural da nossa cidade de Parnaíba. O corpo foi encontrado por pouco lares em um matagal próximo ao rio Igarassu. Por volta de meio dia e meia desta segunda-feira, dia 19, a polícia militar foi acionada para uma ocorrência de um suposto homicídio. Ao chegar no local, policiais da Força Tática constataram a veracidade do crime. O homem, identificado como Reinaldo Santos Lima, de 44 anos, foi vítima de disparos de arma de fogo. Ele foi encontrado em um matagal próximo ao rio Igarassu, na localidade Alto do Batista, zona rural de Parnaíba. Segundo a polícia, a vítima era ex-presidiário, preso no ano de 2021, quando o recluso cumpriu a pena por homicídio. Populares informaram ainda que Reinaldo saiu domingo para pescar e não retornou para casa. Uma equipe do Departamento da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil esteve no local e realizou a perícia inicial. O corpo foi removido para o posto avançado do Instituto Médico Legal. A Polícia Civil deve investigar o crime. Polícia promete aí nas próximas horas trazer mais novidades desse caso e a gente continua acompanhando. Se você quiser também acompanhar essa e outras notícias, é só acessar o portal da Band, bandepiaui.com.br. Está lá todas as notícias de hoje, tá bom? E olha, gente, com a proximidade do BR Obró, para você que não é do Piauí e está assistindo a gente, é dessa forma que a gente chama os quatro últimos meses do ano, que são considerados os mais quentes do ano. Por isso que se chama BR Obró. Mas aqui no Piauí parece que ele veio de maneira antecipada. Geralmente eles ocorrem de setembro a dezembro, esse período. E as temperaturas que estão nesse momento em média entre 37 e até 40 graus trazem um alerta principalmente dos especialistas, que estão chamando a nossa atenção, principalmente para os cuidados com a saúde dos nossos olhos, né? Você já ouviu falar nessa expressão olho seco? Olha aí. Vermelhidão, sensação de areia nos olhos ou ainda lacrimejamento em excesso. Esses são alguns sintomas bem comuns de uma síndrome que aparece com frequência nesse período mais quente do ano. A síndrome do olho seco. É uma condição que é caracterizada por uma baixa produção de lágrima ou por uma lágrima que não está atuando de forma adequada para lubrificar o olho. Seja por uma diminuição da quantidade ou uma lágrima, digamos assim, ruim. As condições do tempo, como a baixa umidade do ar e as altas temperaturas, aumentam o ressecamento dos olhos. Mas os especialistas alertam ainda que o uso excessivo de telas, como celulares, computadores e televisão, por exemplo, também contribuem para a síndrome do olho seco. Ainda segundo os médicos, a exposição aos raios ultravioletas sem a proteção adequada pode ainda acelerar a formação de catarata e potencializar o surgimento de uma doença que reduz a visão e pode levar à cegueira. Para evitar isso, é preciso seguir alguns cuidados. Uma vez diagnosticado, o médico ou oftalmologista vai ter condições de diagnosticar esse olho seco, usar corantes para verificar a lágrima, verificar a permanência da lágrima do olho e, a partir daí, ele vai indicar um colírio adequado, lubrificante. Cada olho seco, dependendo da sua severidade, você pode escolher um lubrificante de diferente consistência. Além disso, uma boa hidratação e evitar detectadas as condições. leituras prolongadas, uso excessivo de telas e tentar evitar ambientes insalubres, como muito poeira e um calor e baixa umidade excessivos. A gente tem que ter cuidado, porque o calor está insuportável. O dia mal amanheceu, não são nem 8 horas da manhã e a gente já está vendo aqui a temperatura marcando aí 36, quase 37. Olha só que loucura! O dia está começando, agora imagina mais tarde, no meio da tarde, não está fácil. Ontem foi uma segunda-feira, super quente em quase todo o Piauí. Para você que está no litoral, a sorte, né, que a gente tem essas praias e para quem pode ir para a praia durante a semana, aproveita. Porque não está fácil, é muito calor e aí segue esses cuidados aí que os especialistas estão falando. Saúde ocular é séria e esse calor prejudica bastante, tá? Cuidado! E olha, o governo do estado anunciou um investimento de 10 milhões de reais em 21 ações distribuídas nas zonas urbana e rural do município de Teresina e de outros também do Piauí. Esse é o nosso destaque dessa terça do portal da Bande Piauí. Está aí o nosso destaque já na sua tela no bandepiauí.com.br. Essas obras englobam diferentes áreas e foram escolhidas pelos próprios moradores. Serão construídas também em Parnaíba, quadras poliesportivas, nos bairros Tabuleiro, Vicente Correia, João XXIII e no assentamento O Lagoa do Prado, né? O processo de escolha das ações começa pela indicação feita aí por entidades de bairros, sucedida de fase de votação popular, como a gente está mostrando aí na matéria. Mas o nosso portal da Bande, você vai conferir a relação completa dessas obras eleitas para a sua cidade. Acesse aí bandepiauí.com.br. É o portal da Bande do Piauí, trazendo essa e todas as notícias dessa terça-feira. Bora fazer um rápido intervalo comercial? Na volta, nós vamos falar sabe de quê? Disso aí, olha, a apreensão de cigarros. São milhares de maços de cigarros apreendidos aqui no Piauí. Tem também o circuito Avap. Você gosta de vaquejada? Olha aí que lindo, mais um circuito Avap acontecendo. Tem novidades para esse ano. E claro que a gente vai mostrar tudo aqui no Bora Parnaíba dessa terça-feira. Não sai daí, vou tomar uma água. Na volta, a gente se encontra com tudo isso e muito mais aqui no Bora Parnaíba. Voltamos com o Bora Parnaíba dessa terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está acordando nesse momento, ainda está saindo para o trabalho, para a escola ou para fazer seus afazeres. Bom dia, então. Acorda aí com a gente aqui na tela da Bande, no Bora Parnaíba. E as principais notícias do nosso litoral e do nosso Piauí também, você vê aqui na tela da Bande. Você já sabe que todo dia, sete e meia da manhã, a gente tem o nosso encontro aqui no Bora Parnaíba. E logo mais no início da noite, antes do Jornal da Bande, eu estou esperando você também com o Bande Cidade, às 18h50, trazendo as principais notícias da tarde e da noite. E o que vai repercutir no dia seguinte é logo mais ao vivo no Bande Cidade. Claro que é também aqui na tela da Bande Piauí. E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 570 mil maços de cigarros contrabandeados aqui no nosso estado. O flagrante aconteceu na PI-113, na cidade de José de Freitas. No total, foram apreendidos 577 mil maços de cigarros contrabandeados. A carga era transportada por um homem de 44 anos, que foi preso em flagrante. Com ele, também foram encontrados uma cartela de estimulantes e um rádio comunicador. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada sobre um caminhão suspeito que seguia viagem na PI, na zona rural da cidade. Foi realizada a contagem da carga apreendida e foram encontradas aproximadamente 1.155 caixas de cigarro, totalizando mais de 577 mil maços. Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Teresina para ser ouvido. Ele vai responder, a princípio, pelos crimes de contrabando, porte de droga para consumo e utilização de equipamento de radiocomunicação sem autorização. Bora falar de coisa boa agora, encerrando o Bora Parnavi dessa terça, porque nesse último final de semana, aconteceu mais uma edição da Vaquejada Cidade Verde. Esse evento, gente, em homenagem ao mês de aniversário de Teresina, é mais uma etapa do Circuito Avap Band de Vaquejada, que aconteceu e acontece todos os anos lá no Parque de Exposições de Seu Arco Verde, na nossa capital. No Parque de Exposições de Seu Arco Verde. O fim de semana foi de correr atrás do boi em Teresina com a segunda vaquejada Cidade Verde, que faz parte do circuito Avap Band de Vaquejada. A vaquejada, em comemoração ao aniversário de Teresina, foi mais uma vez um grande sucesso. Está sendo um sucesso a segunda edição da vaquejada Cidade Verde, um público grande, quantidade grande de senhas. A vaquejada tem que estar com um cronograma e finalizaremos ela amanhã com sucesso, com fé em Deus. A segunda vaquejada Cidade Verde começou na quinta-feira, com as modalidades aberto, aspirante, tratador e feminino. Quem participa da edição acumula pontos para as outras etapas do circuito Avap. A vaquejada é um esporte cultural, né? Então é um esporte que reúne a família. Ontem à noite tinha aqui o público presente, muita família, muita criança. Então é isso que nos deixa felizes, entendeu? É um esporte que é realmente nordestino, que chama realmente o público presente. E por falar em família, o Pedro, que também corre atrás do boi, já traz os filhos. Os pequenos João Pedro e João Gabriel, para sentir essa cultura da vaquejada. Que não tem atraso, é uma corrida excepcional. Todos os vaqueiros que vêm para cá, vêm um ano e no próximo ano com certeza voltam. Vaquejada hoje é família, né? Todo mundo que vem traz sua esposa, seus filhos e a gente começa a fomentar desde criança, né? Os meus já estão aí, já adoram cavalos e futuramente vão estar aqui nessa pista de vaquejada. E por aqui as grandes estrelas são os animais. A todo momento, o Vai e Vem de Cavalos reforça o grande sucesso de mais uma edição da vaquejada em homenagem à Teresina. De 11 da manhã até as 4 horas da tarde, a competição é suspensa, pensando no bem-estar dos animais. O evento no Parque de Exposição de Seu Arco Verde conta ainda com ambulância e segurança reforçada para garantir a tranquilidade de quem vem prestigiar esse grande evento. Vaquejada é um esporte que só cresce, é um esporte 100% oxigenado. E o Circuito Avap Band de Vaquejada você acompanha na tela da Band. E aí Legal, né? Os nossos animais. 7h30 da manhã, eu estou de volta aqui no Bora Parnaíba, na tela da Band Piauí. A você de casa, uma excelente terça-feira, um bom trabalho, uma boa escola. Aproveita o dia de hoje, sorrindo, alegre, porque a vida, gente, é hoje. E só tem essa, né? Acabou, acabou. Então, amanhã a gente se vê. Bom dia pra você, boa terça-feira e até amanhã aqui na tela da Band. 18h50, eu estou logo mais no Band Cidade, também na sua companhia. Tchau, tchau e um bom dia pra você.